E aí galera, beleza? Eu já vou fazer aqui um vídeo bem rápido que eu vou ensinar pra vocês como você pode instalar o modpack SkyExchange, que ele é um modpack de SkyBlock com mods. Então você vai vir aqui no Google e pesquisar Curse, dar um Enter, você vai entrar nesse site aqui, aí vai ter essa página aqui, você vai clicar aqui em baixar agora, e ele vai começar a fazer o download do Curse. E você vai precisar criar uma conta nele, então você clica aqui, aí dá pra você clicar em novo usuário, então você coloca aqui o nome, ele vai criar, além disso dá pra você usar o Curse pelo navegador, mas é só pra você falar com amigos, ele é como se fosse Skype. Se você quiser usar ele só pra falar com alguém, você pode usar ele pelo navegador, mas se você quiser usar pra baixar o modpack, que tem muitos modpacks nele, você vai precisar instalar ele. Aí depois é só você instalar, ele vai vir aqui bonitinho, aí você vai precisar ter o Minecraft instalado, se você já tiver ali tudo certinho vai ter aqui Minecraft, aí é só você dar um clique, pronto, vai abrir essa aba. Tá, agora se você quiser baixar o modpack, você vem aqui em Exibir todos os modpacks, aí você pode escolher também a versão, tudo, então se você gosta de jogar na .2.5, você pode baixar esse pack aqui, enfim, tem bastante coisa pra você fazer com ele. É só você pegar aqui SkyExchange, que é esse daqui, ele tem quase 110 mil downloads. No caso meu aqui eu já instalei, então é só clicar aqui em jogar, e pra você instalar esse, no caso eu vou demonstrar com esses dois aqui, é só clicar aqui em instalar, ele vai começar a fazer o download. Depois que ele terminei de instalar, é só você vir aqui, clicar em jogar, aí vai abrir aqui o launcher do Minecraft, você vem colocar aqui o seu nome, e a sua senha. Aí é só você clicar aqui em play, e você vai começar a jogar o modpack. Então começou aqui o modpack, é só você vir aqui e clicar em tela cheia, problema resolvido. É pra você jogar, é só você vir aqui em single player, criar um mundo, e deixar ele aqui em void warlord. Então agora é só você vir aqui e criar o mundo. Então começa só aqui, você já pode fazer a coisa toda. Então esse foi o vídeo de como se baixar esse modpack, espero que vocês tenham gostado, se você gostou não esqueça de favoritar, se você não gostou não faça nada, e se você quer mais vídeos meus, se inscreva. Falou, e fiquem para a próxima. Fuuui. 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 Fuuui.